Então, nos primeiros meses do seu mandato, o governador decidiu realizar uma reforma administrativa no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e de outras secretarias também, fazendo com que houvesse uma desestruturação da Secretaria de Meio Ambiente, houve a extinção do Centro de Unidades de Conservação do Amazonas, responsável pela gestão das unidades de conservação. Isso gera uma preocupação por dois motivos. Em primeiro lugar, por ser um descumprimento de um compromisso, o governador não levou a efeito o projeto que ele apresentou à sociedade e que levou à sua reereição. E, por outro lado, existe uma questão de retrocesso ambiental. Por que é vedado o retrocesso em matéria ambiental? Porque se trata de direito fundamental, direito fundamental difuso de toda a coletividade, a qualidade de vida. Então, a partir do momento em que se ocorre retrocesso em relação a essa agenda, o que se tem é uma violação à própria segurança jurídica, em relação a uma expectativa de que essas conquistas seriam mantidas. Então, é justamente por isso que o Ministério Público Federal decidiu continuar acompanhando essa questão e fazer uma fiscalização permanente, sobretudo em relação à questão do orçamento, para saber se, nas leis orçamentárias, o governador cumpriria ou não aquele projeto de governo que ele havia apresentado à população. O que se verificou concretamente é que, no ano de 2015, houve um aumento do desmatamento e um aumento das queimadas em todo o estado do Amazonas. Então, o que nós investigamos agora é se há um nexo de causalidade entre a reforma administrativa do governo do estado, que gerou uma desestruturação da Secretaria de Bom Ambiente, e esses índices desfavoráveis do ponto de vista ambiental. Legenda Adriana Zanotto